Olá, bom dia, bom dia você que faz parte da família do canal Gold Pot e bom dia você que porventura está chegando agora em nosso canal. Seja muito bem-vindo, meu nome é Flávio e será um prazer caminhar juntinho com você rumo a tão sonhada liberdade financeira. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você se inscreva e ative as notificações. Na verdade, você precisa se inscrever e ativar as notificações do sininho para ficar por dentro de todas as dicas e todas as oportunidades. Da minha parte, eu atualizo vocês todos os dias dos projetos que nós estamos ganhando dinheiro aqui no canal Gold Pot, ok? Dica como essa aqui, galerinha, que eu deixei fixado como o vídeo principal do canal. Na verdade, é o nosso principal investimento hoje aqui no canal Swap Boots, galerinha. Nesse vídeo que está fixado, eu fiz um investimento de mil dólares. Mas na verdade, o meu aporte na Swap Boots já passa de 2 mil dólares. Nós temos aí a playlist oficial da Swap Boots no canal Gold Pot ensinando tudo o passo a passo de como você vai conseguir fazer aí a sua renda passiva diária de forma automática. Mas basicamente, Swap Boots é uma mineradora que paga de forma instantânea, de forma rendimentos automatizados até 4% ao dia. Então, não perde a oportunidade, ok? Assiste o vídeo e vem fazer parte aí da nossa equipe na Swap Boots. Galerinha, vídeo de hoje, dia 30 do 5, né? Agora vamos lá. O senhor Gold Pot atualizando vocês com mais uma prova de pagamento. Quem se lembra, algum tempo atrás, nós fizemos aqui o vídeo apresentando a TechBets, galerinha. A plataforma onde dá para você se ativar aí para ganhar dinheiro de forma automática também. A TechBets, ela faz aí algumas bets esportivas aí. No caso, entrega a rentabilidade para a gente, tá bom, galerinha? Olha aqui, ó. Nesse mês, a rentabilidade está em 36,79. Eles atualizam aí. E o senhor Gold Pot fez uma retirada. Mas deixa eu deixar já aqui, salvo algumas dicas sobre a TechBets. Dias de retirada, são 3 dias no mês. Todo dia de final zero. Então, dia 10, dia 20 e dia 30 são dias de retirada. Veja que hoje é dia 30 e eu fiz a minha retirada. Deixa eu vir aqui no financeiro. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Olha aqui, vai aparecer, ó. Pedido de retirada, R$103. Ok? Nós tivemos aqui, nós estamos com um saldo de R$0,66 lá na plataforma. Teve uma taxazinha de saque, todo site tem, ok? E eu recebi no Pix, galerinha. E aqui está o print do meu Pix, como eu sempre gosto de fazer, ok? Ó, TechBets, soluções e tecnologias. Enviou para a gente, ó, 97,85. O pagamento foi super rápido hoje, ó. Tá vendo aqui? Sobre a transação. Terça-feira, dia 30 do 5, o pagamento foi feito, ó, das 9h38. Aí, quem enviou o TechBets, enfim, está pagando. Prova de pagamento ao vivo, ok, galerinha? Para você saber mais da TechBets e botar dinheiro no bolso, eu vou deixar o link na descrição aí, deste vídeo. Vou deixar o link do vídeo de apresentação para você saber como se cadastra, para você saber como efetuar aí a ativação do seu plano e começar a ganhar dinheiro também junto com o Sr. Gold Pot. O vídeo era esse, atualização, prova de pagamento, TechBets, link de cadastro na descrição do vídeo. Vem com o Sr. Gold Pot, vamos ganhar dinheiro, galera, mudar de vida e ser feliz. Fiquem todos com Deus, espero terem ajudado mais uma vez e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus, pessoal.